Pessoal, meu nome é Andremir Capuano, hoje eu quero disponibilizar uma alça aí pra essa mandaçaia, tá? Ela já está dominando já esse módulo, então nós vamos colocar esse novo módulo aqui, ó, que eu já deixei pronto, já o selei, que eu faço essas folhinhas, né? Eu já selei a parte de baixo, que tá o acetato, ele já tá furado já aí, tem uns furinhos aqui também, quatro furinhos nos cantos pra ambelha subir, tá bom? E aí são uns copinhos aí pra nós colocar já alimentação, tá bom? Esse aí é o enxame, ó, como é que ele tá aí já, ó, já chegaram já a encostar no acetato e já desceram pra baixo de novo, pode ver que tem uma distância de um disco aí, ó. Então, pessoal, se você olhar aqui, dá pra ver que tá uma distância de um disco aqui, ó, dá pra fazer mais um disco aqui, ó, um furinho encostando aí já, ó. Então, o que acontece é o seguinte, por que que eu tô fazendo essa, aplicando um novo módulo? Na verdade, esse módulo é até um pouco alto ainda, podia ser mais estreito aqui, com uns 5 centímetros, já tava bom já, porque ela domina mais rápido. Nós estamos na época da florada agora, uma época boa pra fazer esse tipo de trabalho, então, como eu não vou estar aqui, eu vou estar viajando, então, eu sei que elas vão ocupar esse espaço muito rápido, dentro desses dias que eu estarei viajando. Então, eu já vou disponibilizar aqui, se elas não forem usar esse módulo, elas vão lacrar, como aqui já tá fechado, elas vão lacrar os 4 buracos que tá nos cantos, entendeu? Esse módulo já usei anteriormente, e aí elas vão continuar finalizando esse espaço aqui, pra poder subir naquele outro segundo módulo. Então, vamos começar. Quero tirar esse alimentador que está aqui, ele tá ocupando muito espaço. Esse aqui é material que pode aproveitar pra fazer uma isca, futuramente. Aí, pessoal, tá bem produtiva essa abelha. Olha lá, ó, os discos. Tá tendo postura, tá vendo? Ela desceu, começou a fazer postura embaixo, né, ó. E agora, disponibilizando o lugar, ela vai fazer subindo de novo. E vai ocupar essa lateral aí desse alimentador que nós acabamos de retirar aí, ó. Entendeu? Então, aqui, os discos estão bem grandes, estão bem sadio aí, dá pra ver, ó. São muito grandes. E vamos continuar, não pode parar. Tentar estragar o mínimo possível. Se quiser, você tira esse material. Se não, você pode deixar. Não gosto de demorar muito, vou tirar só um pouco, só. Um barro misturado com esse cerume aí. Esse própolis. Bem melecado, ó. Isso aqui dá pra você fazer a isca, né, o atrativo. Essa é a nossa ideia pra esse mês que vem. Na verdade, já dá pra fazer esse mês, é que eu tô sem tempo. E aqui, pessoal, ó. Já tá já, ó. Vendo, ó, os furos aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí. Vou disponibilizar aqui. Vou colocar esse copinho bem grande que eu fiz, já proposital, pra deixar aqui no lugar do outro. Vamos fechar aqui por enquanto, pra não entrar nenhum. Florídio. Vou aproveitar e já vou colocar a alimentação pra ela. Aqui nessa parte, olha, até soltou o acetato, ó. Não prendi ele, ó. Mas não tem problema, não. Só dar uma limpada aqui. Fica bem justinho, depois ela limpa isso aí. Pegar aqui a alimentação. Então, vamos colocar aqui dentro, aqui, ó. Vamos deixar essa alimentação aí embaixo. Depois que ela tomar essa alimentação, ela começa a fazer os potes. Então, os potes já estão prontos aqui. É só encaixar o nosso segundo módulo. O jeito que tá aqui tá ótimo, não tem problema. Depois elas vão deixar do jeito que elas quiserem aí dentro. Vou subir esse alimentador pra cá também. Pra depois eu colocar mais alimentação puramente. Deixar esse material que eu colhi aqui, ó. Ó, cera pra elas. Depois eu preparo essa parte da alimentação que elas não vão ocupar agora tão cedo. Vamos fechar aqui em cima. Depois eu preparo melhor isso. Agora eu vou disponibilizar a fita pra ela aí, ó. Nas laterais pra lacrar os locais que estão abertos, né. Pra que não haja entrada de florídeo, nem nada. Lá em cima tá cheio de abelha voando, gente. Opa! Esse pedaço de fita eu quero aproveitar ele. Meus módulos são tão bem alinhados porque... Foi feito bem... De uma maneira bem... Manual mesmo. Bem artesanal. Mas se você tem o maquinário aí certo pra fazer, você faz do jeito que você achar melhor. Depois que elas lacrarem aqui eu posso tirar. E...